O vencedor da enquete foi o advogado ex-vice-prefeito da Cidade de Triunfo, doutor Beto. Ele obteve 43,92% dos votos na enquete online. E doutor Beto agradece agora a votação e a vitória na enquete realizada pelo Diário do Sertão. Boa tarde, amigos e amigas da nossa querida Cidade de Triunfo. Quero aqui agradecer a todos que participaram da enquete realizada pelo Diário do Sertão e por ter me escolhido como o melhor vereador no ano de 2021. Isso demonstra a minha dedicação e compromisso, acima de tudo, com a população de Triunfo, que já me otorgou por seis mandatos aqui nessa cidade, sendo cinco de vereadores e um como vice-prefeito. Só tenho a agradecer e desejar um ótimo final de semana a todos.